E criminosos furtaram a fiação da pista do Centro de Alto Rendimento de Campinas nesta madrugada. Câmeras de segurança ao redor do local devem ajudar a polícia a chegar até os bandidos. Apesar do furto da fiação, o centro não foi fechado e continua funcionando normalmente hoje. A Secretaria de Esportes e Lazer informou que está contabilizando os prejuízos e vai repor os fios o mais rápido possível.